Música Moralidade, seriedade, emoção e regresso Publicidade, honestidade, poder e progresso Moralidade, seriedade, emoção e regresso Publicidade, honestidade, poder e progresso Como todo o seu escopi, abrigo o mundo em você Nesta porta de país, outra que gera o seu poder Moralidade, seriedade, emoção e regresso Publicidade, honestidade, poder e progresso Moralidade, seriedade, emoção e regresso Publicidade, honestidade, poder e progresso Como todo o seu escopi, abrigo o mundo em você Nesta porta de país, outra que gera o seu poder Condenção e regresso Moralidade, seriedade, emoção e regresso É dec hadi либо Corrupção ou negessions, ten poder I canto Moralidade, seriedade, poder e progresso Com алеada, seriedade, poder e progresso Comoção é sobre Corrupção ou negacion e regresso Nessa porra de maiz O que é miseria não tem poder Condermação Retalhação Regressão Corrupção 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 Concerrasção Concerrasção Condemnonci Condemnonci Inventar Condemnonci ritação Parabéns Regressão Corrupção Tudo fantástico estope A vida amada em você Nessa porra de paz Onde a miséria tem poder Tudo fantástico estope A vida amada em você Nessa porra de paz Você tem que se curar Corrupção